Tiago, eu não tô conseguindo me conectar com os meus prospects, com as minhas oportunidades de venda. Eu começo a falar, o cara não engaja, fica distante, não ri das minhas piadas. O que eu preciso fazer pra mudar isso? Bom, se você tá tendo dificuldade de interagir com as oportunidades de venda que estão chegando pra você e se você não tá virando o melhor amigo dos teus prospects, esse vídeo é pra você e eu vou te ensinar como é que eu faço isso. Novo por aqui, se inscreve no canal, marca pra ser notificado. Semanalmente eu tô trazendo conteúdo novo de como montar a máquina de venda, de como montar a máquina de crescimento dentro da tua empresa. O objetivo desse canal é fazer você vender mais ainda e eu quero ouvir você falando Tiago, isso aqui me ajudou e tal, muito legal. Se inscreve, beleza? Já se inscreveu? Então, o que eu vou pedir pra você fazer? Pega papel e caneta e anota, porque eu vou te dar uns negócios que vão ser muito úteis, mas que muita gente não entende. Então, assim, pega lá, vou esperando. Beleza, pegou? Tá bom? Também dá pra pausar e voltar se eu continuei falando, né? Beleza. Cara, rapor. O que é rapor e por que a gente tem que usar isso durante o nosso processo de venda? Primeira coisa, existe um... Toda vez que a gente se depara com uma situação, a gente nunca tá lendo a situação como ela realmente existe. A gente sempre tá lendo ela pelo nosso filtro, que é baseada em duas coisas, na nossa percepção e na nossa memória, nas nossas imagens. A gente sempre reproduz aquilo que a gente acredita. E cada um tá vendo o mundo de um jeito diferente. Normalmente, quando a gente tá numa interação vendedor-cliente, o cliente, normalmente, ele resgata experiências ruins. Ele vai lembrar do vendedor que enganou, ele vai lembrar de um vendedor que foi desleal, ele vai lembrar de uma compra que ele fez que ele não teve uma boa experiência. Então, naturalmente, todas as oportunidades de venda que chegam pra você, esse cara já chega com uma certa restrição. Ele já não confia em você. Ele bota uma barreira. Eu costumo falar que todos os nossos clientes, os nossos bruxos, ele tem um muro ao redor dele, onde ele tá ali a todo momento medida. Esse cara é confiável? Esse cara... Posso abrir o jogo com ele? Eu posso deixar ele entrar? E aí, o que acontece? A partir do momento que você consegue passar desse muro, você deixa de ser visto como uma possível ameaça, como um possível inimigo, e passa a ser visto como um amigo. Cara, o rapório eu aprendi com o meu sogro, que era um vendedor hiper carismático. E, às vezes, eu ia com ele em algumas reuniões, na minha primeira experiência, há muito tempo atrás, e ele chegava, ele sentava na frente do cliente e falava e o Vasco. E aí, ficava 20 minutos falando sobre futebol, e o cliente ria e tal. Cara, quando ele entrava pra falar de negócio, ele virava a chave assim, muito rápido, e era impressionante como o cliente não tinha nenhuma restrição, e ele fechava grandes negócios. E eu falava assim, cara, como é que o cara não percebe que ele tá tentando ser cajão? Então, o rapório é exatamente isso. A gente pode chamar também de empatia, mas são técnicas de vendas que a gente usa pra quebrar a resistência do cliente, e o cliente parar de te perceber como um intruso, como um inimigo, como uma ameaça, e passar a te ver como um amigo. Como é que a gente faz isso? O ser humano, ele é empático, ele gosta de se identificar. E aquelas pessoas que a gente entende que são parecidas com a gente, a gente passa a gostar mais delas. Então, como é que você usa o rapório a seu favor? Cara, você tem que achar semelhanças, e aí, é claro, antes da reunião você fez dever de casa. Onde é que esse cara passa férias? Se ele estudou no mesmo colégio que você? Se ele tem alguma coisa em comum? Se você tem amigos em comum? Conexão em comum? Tanto o Facebook quanto o LinkedIn te ajuda a ver isso. A partir do momento que o cara te classificou como alguém que não é um inimigo, ele vai abrir de outro jeito. Uma coisa que eu uso muito, mas que assim, só usa se você tiver confiança, é usar brincadeira e piada. É claro que dependendo da piada, pode dar muito errado, então cuidado com isso. Mas eu sempre tento quebrar o gelo fazendo alguma coisa engraçada. Porque na verdade, quando a gente ri, a gente associa uma memória boa. E a partir daquele momento, o cara passa a me ver como uma coisa boa na vida dele, e quebra um pouco essa restrição. Outra coisa importante, aí é a segunda dica que eu te dou. Presta atenção como é que está o comportamento corporal dele. O nosso corpo conta tudo sobre a gente. Se você está conversando no meio de uma reunião, está com um cliente, e ele está de braço cruzado, tem uma chance muito grande de ele estar com uma restrição sobre o que você está falando. E tem uma chance de ele não estar confiando em você. Então assim, trabalha até você fazer o cara se abrir. Outra coisa é o quanto que ele está sendo sincero. Então assim, dá para você perceber pela maneira como ele se comporta, ou até mesmo pelo lado que ele olha, se ele está sendo honesto ou não. Enquanto você perceber que o cara não está se abrindo contigo, que ele não está sendo honesto, cara, você tem que trabalhar nessa conexão. A última coisa, e muito importante, é, essa técnica, ela é um pouco mais complicada, mas ela funciona absurdamente. Te convido a fazer um teste. A gente chama de espelhamento. Cara, parece bruxaria, mas funciona mais ou menos assim. Se você repetir os mesmos movimentos de um cliente dentro de uma reunião presencial, eu sei que para quem trabalha em site de seis isso é um pouco mais difícil, em pouco tempo você se sintoniza com a pessoa, e aí você cria um nível de empatia, cara, quase sobrenatural. E é impressionante como esse negócio funciona. E como é que você vai fazer? Você pode copiar descaradamente. O cliente foi lá e coçou a orelha. Você repete o mesmo movimento. O cliente cruzou a perna para a direita. Você repete o mesmo movimento. O cliente segurou o queixo. Você repete o mesmo movimento. Eu não sei explicar porquê, mas eu sei que isso é neurolinguística. A partir do momento que ele vê que você está repetindo, mentalmente ele começa a entender que você é igual a ele. E aí ele muda a resistência. Cara, se você trabalha com venda consultiva, se você não conseguir superar essas barreiras do cliente e fazer com que ele realmente confie em você, nada disso vai funcionar. Outra coisa muito importante é alinhar. É você deixar claro. E isso eu sempre faço em todas as minhas reuniões de negócio. Eu falo, cara, olha, eu não vendo um produto de prateleira, eu vendo uma solução e eu preciso entender o seu negócio. Só vou te propor alguma coisa se efetivamente eu entender que eu consigo te ajudar. Então, aqui nessa reunião, é como se você estivesse com um médico. E você tem que ser 100% transparente. Porque pelo contrário, você, eu não vou conseguir te ajudar, você não vai me dar informação o suficiente. E aí, cara, só de você contar isso tudo para ele, passar essa transparência e tal, eu acredito, sinceramente, que você também quebra essas barreiras. Mas eu te aconselho a usar todos esses conselhos que eu te dei junto. Foi útil para você. Cara, deixa a sua curtida. Falei alguma coisa muito rápida, alguma coisa que você discorda, alguma coisa que você não comenta aqui embaixo. Tem um amigo seu que é muito frio, que não está conseguindo botar o cliente do lado dele, ou não está tendo caráter o suficiente. Marca ele nesse vídeo, se você está no LinkedIn. Se você está no YouTube, copia esse link, manda para ele para o WhatsApp, espalha essa informação. Vamos todo mundo arrebentar de vender mais. Foi útil para você? Me conta, comenta aqui embaixo e vem comigo. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri